Confira a agenda do final de semana em Tápias. Sexta na Planet Dance tem o Line Up com DJ Kevin, damas liberadas até a Uma. No Recanto Sabores tem Noite da Pizza com música ao vivo. Sábado tem Sindicato com embalo missioneiro, casal até a meia noite não paga. Na Planet Dance tem DJ Kevin e Open Bar com vodka e energético liberados. No domingo o Sindicato promove a Noite da Mulherada, que começa às 21h e elas não pagam até às 23h. Se você tem um evento, envia-o para o WhatsApp da Lagoa TV. É o 5182 40 1564. A agenda é gratuita.